Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bem pessoal, sejam todos bem-vindos ao Cantinho Perfumado e para mais um vídeo de abertura de caixa e desta vez eu compartilho com vocês caixa da Natura do ciclo 12. É o primeiro pedido, foram duas caixas. Então, aqui tá a nota, boleto, tudo certinho. Então, vamos lá. Já deixei aberta. Na primeira caixa tem 20 unidades do hidratante macadâmica. Eu não vou tirar da caixa, vou apenas mostrar e apenas contar, ok? Todos de macadâmica. Então, aqui ó, no cantinho, deixa eu trazer aqui, 4, 8, 11, 14, 17, 20. Então, aqui estão os 20 hidratantes de macadâmica. Aqui do lado tem uma válvula da linha Águas, que eu tirei, essa é pra mim, na válvula. E o resgate de ponto que eu peguei em sacolinha. Fazia tempo que eu não conseguia sacolinha no resgate de pontos. Aí, deixa eu fechar aqui, tirar essa caixa, pra pôr a outra. Isso. Então, essa também já está aberta. Nessa aqui já veio mais sortida, a revista do ciclo 13. Deixa eu ver aqui embaixo. Aqui é a do ciclo 14. E depois eu vou estar gravando para vocês a 13 e a 14. que traz o lançamento do Luna Absoluta. Depois eu vou estar gravando. Deixa eu ver mais aqui. O Minha Natura do 13. E tem mais uma aqui embaixo. Já tirar todas. E o Minha Natura do 14. Depois eu vou estar fazendo o vídeo e explicando tudo. Eu pedi cinco. Kit daquele do Kayak. Kayak Aventura Masculino, que venha com refil. Então, aqui tem dois. Esse é o regular. Três unidades. Três. 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 Três lá. Dois aqui. Cinco. E agora, os cinco refios do Kayak Aventura. Três. Três. Dois. Três. Dois. Dois. Três Cinco Aí eu pedi dois caiaque Que estavam na promoção, né? Aí eu pedi dois caiaque feminino E pedi também Dois luna O luna tradicional E peguei também O kit Copaíba Esse daqui, esse kit eu tirei Foi pra mim mesmo Pra eu conhecer Então eu vou abrir aqui pra vocês Esse aqui já existiu na Natura já há algum tempo E agora ela trouxe de volta Para o dia dos pais Aí eu tirei porque eu tinha curiosidade Nesta fragrância Esse aqui é um amadeirado moderado Copaíba Sândalo e bergamota Vamos lá Ó o frasco Bem gostoso Tem uma saída cítrica Da bergamota Bem fresca Aí Deixar aqui pra ver como se vai comportar Na minha pele Mas a princípio Muito bom Além da colônia Vem um hidratante de mão E um sabonete E aqui a sacolinha Do kit Que é a sacola presenteável Então pessoal Esse foi O meu primeiro pedido Da Natura Do ciclo 12 Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Beijo